Então gente, a gente está aqui em um açaí novamente, a gente vai fazer as nossas compras, vamos fazer as nossas compras aqui do meio, tem novidade por aqui, olha, vai abrir aqui, vai inaugurar ainda, um só, bom né? Próxima vez já vai ter aí lojinha de decoração, a gente nem gosta, aí a gente está aqui, deixando a Marcela para o banheiro, estou aqui esperando fazer a introdução do vídeo para vocês. Comprinhas do mês no açaí. Ah, sabor pizza e sabor nátil, qual é o cebón? O nátil é melhor, porque você vai comer o que foi? Nátil é apimentado? Vamos tentar fazer essa guacamole? Sim. Tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Essa, 500 gramas. Aquela lá é... Marcelo, deixa eu ver. Aquela lá é 300 gramas. É melhor sair aqui, para mais a pena. Olha, muito bom. A gente foi atrás da mulher para perguntar, né, Marcela? Isso. A gente achou aqui o alho inteiro. Gente, olha. Mão na roda, né? Congelado. E tem também... Vou mostrar aqui, peraí. Olha, tem o picadinho já também, ó. Prefere levar assim, Marcelo? Ah, tem o picadinho. Por isso não é canso, né? Não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, olha que graça. Mel. Olha que bonitinho, né? Parece bom, né? Tem aqui o fermento, mas eu tenho desse aqui lá em casa. Está quase cheio. Quase não fiz nada de... De salgado, essas coisas. Só vai fazer o sal. Está quanto você viu? Acertado, né? 2,45. Olha, gente. Estou mostrando para a Marcela. Olha cada coisa bonita, né? Dá vontade de levar um de cada para arrumar lá. Arrumar já é feito. Olha que lindo. Simi, showi. Simi, showi. Simi, showi. Simi, showi. Pimenta-biquinho, olha, eu vi as meninas aqui no YouTube falando que ela não é pimenta-pimenta, Marcela, que dá um gostinho, será? Pipeirinho, mas... É, pode comer como salada, falou que não é pimenta-pimenta, entendeu? Tá R$13,90. O que você acha? Vamos levar pra experimentar? Se for ruim, eu faço troço de pimenta lotado lá. Vamos levar. Gente, olha aqui, Marcela me mostrando, olha que gracinha, né? Olha. Agora eu fico encantada, olha isso. Só fazer o suporte, Marcela, botar um de cada, vai ficar lindo na cozinha. Deixa o suporte, né? Não, vou botar aquele suporte de madeira pra ir botando um de cada. 14, 12, 13, olha, olha, meu Deus do céu. A vontade de botar um de cada. Esse aqui também é bonitinho, né? Ele já é aquele que tritura. Esse tá aqui, 11, 13. Mas pela embalagem, você tá pagando pela embalagem. Tá R$4,99, baixou. Lembra, a gente comprava quase R$9,00. Vou levar esse, é mais barato. O outro tá R$7,00 e pouco. R$7,00 e pouco? Deixa eu ver. Não, R$6,00. Mas você economiza quatro latas, que a gente já deixa pro outro mês. Quatro. Vou ver o azente. Esse daqui tá R$5,00 e R$5,00 e R$9,00. Chegamos na parte que eu mais gosto, né? Material de limpeza. Ô, parte boa. Preciso aqui de esponja de aço. Tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto